Você quer conhecer o Própolis que vale ouro? Vem comigo nesse vídeo e você vai ver as propriedades dela e no que pode te beneficiar. Olá pessoal, sou o doutor Mohamed Saada, otorrino-laringologista. Sejam muito bem-vindos ao maior canal de otorrino do mundo. Hoje tenho o maior prazer de falar para vocês do Própolis que vale ouro. Vocês vão entender nesse vídeo, vocês vão querer fazer o uso dele porque é sensacional. Pode melhorar a imunidade de vocês, pode melhorar infecções bacteriana, pode melhorar a infecção fúngica, pode ser considerado como um antitumoral também. Mas tem que correr atrás porque o pessoal da China e Japão estão levando tudo para lá. Para eles isso daí vale ouro. E nós vamos conversar mais sobre isso, vocês vão entender. Mas antes de começar, já clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem muito conteúdo legal como esse aqui para vocês terem mais autonomia da própria saúde. E se você já é inscrito, vai lá na área de membros que tem conteúdo muito legal. Vamos lá conhecer? Porque lá teremos e-book grátis, lá teremos lives exclusivas, lá teremos interação direto, lá teremos, falaremos mais sobre suplementos e lá podemos interagir mais próximo. Certo, pessoal? Agora vamos falar desse Própolis que vale ouro. Bom, pessoal, nós vamos falar aqui do Própolis. O que significa Própolis? Isso vem do grego. Pró quer dizer a favor, polis quer dizer cidade. Então, Própolis quer dizer a favor da cidade. Mas o que tem a ver isso a favor da cidade? É porque a colmeia em si, ela é uma cidade. Ela é uma mega população que tem ali. As abelhas vão para fora, voltam cheio de fungo, de bactéria, de tudo que elas têm ali. E elas precisam entrar na colmeia e estarem limpas. Elas podem trazer infecção para dentro da colmeia. E muitas vezes a colmeia pode ter frestas ali. E aí? Como cuidar de tudo isso? Então, a abelha, quando ela vai e o Própolis verde, ele vem basicamente do alecrim do campo. E o alecrim do campo, ele só é, ele só nasce, ou ele tem mais força nos solos que tem mais acidez e rico em ferro. Normalmente, na região mineira, tem bastante isso, tá pessoal? Mas tem outras regiões do Brasil também. O importante é que a planta que eles vão colher para ser o Própolis verde é o alecrim do campo, que ele cresce em ambiente específico, mais ácido e com maior teor de ferro. Tá, mas por que a abelha produz o Própolis? O Própolis, ele é uma resina. Então, ela vai e normalmente na patinha dela vem algumas substâncias, ela vai misturar com a saliva e ela vai produzir essa resina que é o Própolis. E para que ele serve? Para vedar toda a colmeia. Então, ambiente que tem uma aberturinha, ela vai vedar. E ele serve como antisséptico também. Ele é bactericida, fungicida e um potente antioxidante para as abelhas e para os seres humanos. Então, ela controla uma infecção. Imagina, uma colmeia cheia de doce, que é um mel. E ali não prolifera fungo, não prolifera bactéria, não prolifera nada. Então, elas estão ali produzindo. Aquilo lá tem que ser um ambiente praticamente estéreo. Então, o Própolis ajuda muito. Então, ele tem uma capa protetora, ela veda as frestas para não entrar nada e também acaba esterilizando a colmeia. E nós aqui no Brasil não valorizamos, do jeito que o pessoal valoriza lá fora, o Própolis verde. Esse Própolis verde, para eles, vale ouro. Isso daí é um suplemento e é um medicamento para eles que não tem preço. Porque o Própolis verde, ele é muito rico em flavonoides, que são anti-inflamatórios naturais. Um antioxidante e ele pode diminuir a inflamação do nosso corpo. Ele pode, ele atua como antioxidante. Ele atua como um antitumoral. Porque ele atuando e melhorando a parte de oxidação do corpo e inflamação, isso pode também ajudar a prevenir a formação de tumores. Claro que existem tumores que são genéticos, não estou falando disso. Estou falando da parte inflamatória. Além disso, nós temos uma substância no Própolis verde chamada de ATP-Lin-C. Ele é um potente antioxidante, um potente anti-inflamatório que pode contribuir muito com a nossa saúde. Além do Própolis verde ser bactericida, fungicida e anti-inflamatório. Depois que eu descobri todas as propriedades do Própolis verde e quanto que o pessoal lá fora valoriza, eu falei, não, eu vou ter que tomar esse Própolis verde todos os dias. O Própolis verde, ele tem um poder surreal na resposta inflamatória. E hoje em dia, o médico, o que ele trata? Você pode colocar qualquer especialidade. O médico, ele trata a inflamação. Como assim, doutor? Na minha área, otorrino. Rinite é o quê? Inflamação. Então, a gente precisa modular a inflamação. Sinusite, o que é? Inflamação. Precisamos modular a inflamação. A parte de reumatológica. Inflamação. Precisamos modular a inflamação. O que mais? Fala qualquer especialidade. Gordura no fígado. É a inflamação. Precisamos controlar a inflamação. Cada um você vai controlar de um jeito. Claro que tem gordura no fígado, precisa melhorar a dieta e tudo mais. Mas é basicamente inflamação. Alzheimer. Neuroinflamação. Açúcar. Quando a gente come muito açúcar, ele causa neuroinflamação, causa inflamação no corpo. Quando nós não estamos com a imunidade boa, muito provavelmente o nosso intestino não está em bom. Inflamação intestinal, que pode levar a inflamação sistêmica. Então, já que praticamente todas as doenças é uma inflamação, por que não usar um anti-inflamatório natural? Anti-inflamatório alopático aí, sei lá, qualquer um desses que vem de farmácia não é para usar. Pelo amor de Deus, senão você vai não fritar o rim. Eu estou falando de propriedades nutricionais que tem, ou propriedades naturais que tem poder anti-inflamatório, tá? A sua alimentação tem poder anti-inflamatório. Se você tirar glúten, tirar aí o leite, principalmente por conta da caseína, não é para todo mundo. Mas muitas pessoas têm essa sensibilidade. E controlar a sua alimentação, principalmente tirando açúcar, você vai desinflamar. Só que nós temos o própolis verde, que ele é em prol das cidades. Se ele é em prol das cidades e das abelhas, ele é em prol da nossa saúde também. Então, isso pode ajudar demais. Não deixe faltar em casa. Só que, vocês já perceberam que o própolis, quando você pega gotas e pinga, ele é diluído em álcool. Tem algumas que são aquosas também, diluído em água. Mas quando você coloca na água, você pinga lá mais ou menos 20 gotas, que é a dose, 20, 30 gotas. E você mistura com uma colher, você vê que ele gruda no copo. Ele gruda na colher. Aí você olha, tem uma resina ali, tem uma resina no copo. Você toma, tem ali um gostinho de própolis. Mas a maioria ficou preso no copo ou na colher. Quando eu fui ver isso, eu falei, não, tem que ter outra coisa para a gente poder usar. E aí eu conheci um própolis, que é em cápsula. E o mais legal, eles têm uma cápsula concentrada de 500 miligramas. E eles têm uma cápsula concentrada, que não é concentrada, que é de 250 miligramas. Inclusive, para os meus filhos, um tem 10 e outro tem 8 anos, eu uso a cápsula menor. Ela é bem pequenininha. Só que você toma ela, ela vai abrir no estômago, você absorve toda ela. E ela, e essa marca aí que eu comprei, que ela tem essa cápsula concentrada, ela também tem no rótulo, não adianta falar só que é 80% de própolis verde. Não, tem que colocar lá a quantidade de flavonoides e artepelincê que tem ali. Então, não adianta só falar que é 80% de concentração. É 80% de concentração. E qual a concentração dos flavonoides que tem ali, que são, que causam, que são anti-inflamatórios. Então, pessoal, o própolis verde, ele é extremamente importante. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer uma fábrica que ela produz e exporta 90% da sua produção. Mas por que que vocês exportam? Ele falou, porque o pessoal lá fora, eles ficam doidos com própolis verde. É só no Brasil que tem o própolis verde. Então, eles querem essa propriedade. Estudaram e viram que tem uma potente ação anti-inflamatória. E os maiores consumidores são na Ásia, principalmente China e Japão. E essa indústria, o mais legal é que eles vendem a matéria-prima para lá. Então, eles conseguiram fazer o própolis leofilizado. Eles mandam ele em pó. Eles acabam fazendo ele no... Tem um processo lá que eles congelam a baixíssimas temperaturas, sob pressão. Tem um monte de parte técnica que eu não vou saber dizer para vocês. Mas que eles produzem esse pó e acabam mandando tudo para o Japão. Eles produzem toneladas e toneladas, não dão conta e fica uma pequena parcela aqui no Brasil para a gente. Depois que eu descobri isso, falei, não, de jeito nenhum. Se lá fora eles estão pegando, aí a gente valoriza mais, né? Eu vou tomar todo dia, eu vou pegar isso daí. E eu falei, pessoal, por que vocês não divulgam mais no Brasil? Por que vocês... Ah, porque a gente tem exportação lá, a gente tem livre em demanda. Tudo que a gente produzir, eles consomem. E aqui no Brasil, agora começou o pessoal a valorizar mais o própolis. Então, tem o própolis normal, tem o própolis verde. Mas o própolis verde, ele tem uma concentração grande de flavonoides. Artepelincê. E para vocês, vocês têm que ver no rótulo como é que está a concentração. Não adianta só falar que é 80% de própolis. Então, vocês têm que colocar no dia a dia de vocês. Eu não gosto do spray, particularmente. Eu fui visitar essa fábrica, eles têm tudo. Eles têm toda a linha. Tem própolis, tem mel, tem a geléia real. Tem o spray de própolis, que é muito popularizado, né? Pessoal, estou com dor de garganta, espirra ali. Ele tem uma ação local, mas eu acho que arde muito. Então, quem está com dor de garganta, eu não gosto de passar. Eu gosto de passar mais a cápsula como preventivo aí. Eu tomo direto, mas para os meus filhos eu dou um tempo, dou uma pausa, dou de novo, dou uma pausa, dou de novo, dou uma pausa. Claro que a gente tem que suplementar também com vitamina D. A gente tem que suplementar também com vitamina C. É extremamente importante, porque você também, são potentes antioxidantes e o vitamina D, que hoje em dia chamamos de hormônio D, em níveis mais altos, ele também modula a inflamação, ele também age como antitumoral. Então, a gente pode ter um ganho muito grande associando própolis, vitamina D, vitamina C, estilo de vida, alimentação. Então, medicamento não faz milagre. Não adianta você tomar um própolis e ir para um fast food ali e estourar ali com sorvete, com batata frita, com hambúrguer e etc. Então, nós temos que cuidar, ter responsabilidade. A médica, esse daí vai te ajudar, é um algo a mais. Mas você precisa cuidar da sua alimentação. Exercício físico é extremamente importante. A gente não foi feito para ficar parado, sentado e sedentário. Tudo leva para a gente ficar sedentário. Mas nós precisamos nos movimentar. Então, pessoal, procurem o própolis verde. Eu vou deixar aqui na descrição várias informações para vocês. Eu vou ver, não prometo, mas eu estou querendo colocar um e-book para vocês aqui na descrição para vocês saberem mais sobre o própolis verde. Não garanto, mas eu vou tentar ao máximo para quando esse vídeo... Hoje estou gravando, vou tentar desenvolver esse e-book para vocês, mas dê uma olhada na descrição do vídeo que terá lá várias e várias informações. Chove de comentário depois. Doutor, qual a marca que você fala? Doutor, qual isso, qual aquilo? Pessoal, procurem o própolis verde. Procurem no rótulo. Procurem a concentração, porque isso faz toda a diferença. Então, eu procurei por bastante tempo. Conheci várias marcas. E tem uma marca específica que eu gosto bastante. Mas assim, você não achou essa marca? Achou outra? Tome o própolis verde. Na dúvida, toma o própolis verde. Lógico que tem umas que tem mais qualidade e mais concentração. Mas, na dúvida, toma o própolis verde, que vai ter alguma coisa ali de flavonoides, de RTP-Lin-C, e pode ajudar demais vocês na saúde, prevenção de doenças, anti-inflamatório, melhorando o sistema imunológico. Enfim, tem ganho demais aí no seu dia a dia. Certo? Se eu for falar os benefícios do própolis verde, esse vídeo não cabe. Em dez vídeos não cabe. Eu vou falando aos poucos pra vocês, pra gente trazer vários conteúdos aqui. Se você chegou até aqui ainda não é inscrito, cara de pau, hein? Clica aqui, ó. Já se inscreve, ativa o sininho. Já põe como prioridade pra você receber conteúdos como esse. E se você já é inscrito, vai pra área de membros, que lá nós vamos falar muito sobre suplemento. Vamos falar sobre, vamos entregar e-books grátis. Vamos falar, vamos fazer live exclusivas, conteúdo exclusivo. Lá vamos interagir muito mais próximos, tá, pessoal? Então, ali a gente tá gerando uma comunidade bem engajada pra gente interagir entre a gente. Isso é um ambiente bem legal pra gente poder trocar ideia e oferecer muito mais conteúdo pra vocês. Você não foi pra área de membros ali do canal? Não se preocupe. Aqui vai continuar o conteúdo do jeito que está, toda terça, todo sábado. Não vou falhar com vocês e vou trazer informação de qualidade. Lá é um up a mais, é uma outra interação que a gente consegue fazer que vai ser bastante legal também, certo? Muita gente pergunta, doutor, onde você atende? Atendo na Avenida Paulista, atendo em Mogi das Cruzes, 40 Minutos de São Paulo. Atendo por teleconsulta também. E todas as informações estão na descrição do vídeo, certo? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, Tomando Própolis Verde. Música 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 Música